E aí galera, tudo bem? Aqui é Lorenz, aviola, vencedor do Masterchef de UNAM. Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal, onde a gente vai na casa das famílias, cozinhar com elas, ver os pratos que elas fazem em conjunto, onde elas saem no final de semana. E foi onde eu comecei a cozinhar com a minha família nesses almoços de domingo, fechou gente? Muito obrigado pela sua inscrição, um beijo muito grande, tchau, tchau! Então gente, estamos aqui com a família do Maurício Manieri, a Duda que é a nossa convidada, e hoje a gente vai fazer uma receita muito bacana, e vocês coziam alguma coisa entre vocês, tem um prato típico de vocês? A Isa era muito melhor cozinheira do que eu, né? Eu sou menos pior que ele, quer dizer. Eu não sei cozinhar nada não, de vez em quando eu até faço um macarrãozinho, outro dia a minha empregada até que ela teve que comer a minha comida, ela gostou, Gostou, fiz, fiz uma massa com molho de tomate e tal, foi legal. Tá certo, tá certo, vamos cozinhar, gente? Vamos cozinhar, aliás, você vai cozinhar. Vocês vão me ajudar, essa é a prova de fogo pra vocês. Agora a gente tá ansioso, né, Marco, pra comer a comida do Maurício? Sim. Bom, eu vou ensinar pra vocês um risoto de aspargos e queijo briei. Adoro. Ah, sim, é muito tranquilinho de fazer, é gostoso de fazer em família, e vocês vão gostar, tem certeza, não fechou gente. Que bom. Bom, gente, vamos começar a fazer o nosso risoto, o primeiro passo dele é fazer um caldo. Vou pedir pra você, Marisa, que você cortar pra gente metade dessa cebola aqui, ó. Você faz? Como é que é? Corta em um pedaço grande, pode ser duas vezes ela. Duas vezes ela? É, corta no meio, corta de novo aqui, horizontal, vertical. Duas vezes ela, ele parou e pensou. Assim? É. Qual o tamanho? Não sei. Pode cortar duas vezes. Pode cortar. Então, a gente vai colocar agora a cebola, a gente vai colocar um pouquinho de salsão, cenoura e precisamos cortar também. Todo risoto é feito com sal, com sal não, com caldo desse? Com caldo. Você corta pra gente também, é a mesma coisa, os pedaços grandes também. Os pedaços grandes? Tá facilitando a vida dele. É, tem que cortar. Tem que cortar. Tem que cortar, não é? É. Bom, agora vamos começar a cortar a cebola, cortar o óleo, pra gente conhecer. Ai, cebola? Não é cebola. Mas agora é pro próprio arroz. Você corta pra gente, bem pequenininho, rapidinho? É, eu acho que vou passar dessa aqui, vou deixar você, especialista no corte da cebola. Não, tá aqui. Olha lá, tá vendo, gente, como é que é, ó? Aí sim, é o artista fazendo, mostrando como é que deve ser feito. Por que você tá pondo aí azeite? Um pouquinho de azeite, que todo mundo tem fome, né? É boa da cozinha. Eu adoro, sabe o quê? O cheirinho da cebola e do alho fritando no azeite, gente. É, isso é excepcional mesmo. O arroz é o arroz? É o arroz arbóreo. Ah, o arroz. Pode ser o arroz arbóreo ou o canarol. Os dois servem e coloquei ele e a gente vai dar uma mexida boa aqui, né? A cebola e daqui a pouquinho a gente já começa a colocar uns caldos. Enquanto isso, um vai colocando... A cebola não, né? Só caldo? Não, só caldo. E o outro vai mexendo. É bem importante mexer bastante. Assim? Põe no meio? Isso, mas pode pegar uma cheira mesmo. Ah, posso pegar pra valer, então? Pode pegar. Ah, então tá. Vamos lá. Isso. O risoto é feito assim? É, ele não é cozido que nem arroz, pode pegar mais uma. E coloca toda a água por cima e ele vai secando. Não, ele vai de pouquinho em pouquinho e mexendo sempre, pra ele ficar bem cremoso. Tá ótimo. Obrigado. De nada. Agora a gente vai mexer bastante. Gente, o cheiro é uma delícia. Bom, agora a gente vai colocar o vinho. Pega lá o vinho pra gente. Pode colocar... Tem que ser vinho branco? Sim. Eu cozinho... Pode colocar. Pode colocar a metade dessa galá. Como é que tem que falar quando o Jeff pede, amor? Sim, senhor. Sim, Jeff. Não, sim, senhor, senhor. Tá ótimo. Obrigado. Bom, gente. Chegou no passo do risoto, que a gente desliga o fogo. Ele no próprio calor, ele já vai derreter o queijo, já vai pegar o gostinho de tudo. Enquanto a gente vai deixar esse queijo e a manteiga dando uma textura pra esse risoto, a gente vai começar a fritar um pouquinho os nossos pastos. Bom, gente, eu coloquei um pouquinho de alho aqui. A gente vai colocar o nosso asparco, sal. E depois eu vou ensinar pra vocês um truquezinho pra esse risoto, que é bem legal. Isso. O que é, senhor, senhor? Pode colocar tudo, pode cortar aquele outro também. Também, dá licença. Pode colocar aí. Pode colocar metade daquele com a metade da gente na mão do queijo. Gente, posso falar? Nunca poderia imaginar que o queijo seria derretido só com o calor do arroz ou o fogo desligado. Não, não, não. Só dá uma no meio pra gente, só pra não utilizar metade, se precisar de tudo mesmo. Lourenço. Oi. Pra deixar o aspargos verdinho assim, tem algum truque? É o fogo. O fogo, quando você dá uma frutadinha nele assim no azeite, ele já volta. Você pega o aspargo, pra você limpar ele, você não corta com a fargo, você pega ele e entorta. Ele quebra exatamente onde tá ruim e onde tá ruim. Não sei porquê, realmente, mas assim, é um truque antigo já, e as pessoas fazem de cortar ele assim na mão, que ele quebra exatamente onde tá ruim e a parte que tá boa. E esse caulezinho, a gente coloca um pouquinho e, sei lá, metade do caule inteiro, a gente vai bater com creme de leite. Porque essa patinha, o que tá o gosto do outro da outra, entendeu? Você vai ver, e aí ele vai ficar um pouquinho pra um esverdeado, não verde, 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 porque é um termo, ó. Em homenagem, eu já entendi tudo, gente, porque que ele escolheu esse braço. Em homenagem ao Palmeiras. É, eu. Ah, eu sabia. Depois ele vai ficar muito saboroso. Eu tinha certeza que tinha um truque do verde. Não é, Dani? Não, não é. E quando vocês falaram de que a família de vocês é italiana, que cozinha, eu falei assim, eu já sabia que vocês eram conferência, mas eu falei, é conferência, é família italiana, é uma boa massa, é isso? É, sim. A gente chega com um pouquinho de leite, que é um de leite, um pouquinho de palco. Deixa ela se alimentar. Coloca o nosso queijo. Esse queijo aqui é parmesão? Parmesão. Já ralou ele um pouquinho. Vou pôr um pouquinho no cimentar, uma coisa tipo de leite. Eu achei que o queijo de parmesão eu colocasse só no final. Não, a gente sempre coloca um pouquinho de parmesão nele, porque ele já dá um gosto, já dá um solzinho. Porque o brie, ele é muito leve, ele é muito neutro. E o parmesão, ele é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais gosto, mais forte, que dá um solzinho nele. Aí você vai bater umas pássaros com o pêntil de leite. Isso, com o pêntil de leite. Só um pouquinho dele, pra dar uma cor. E o resto a gente botar na panela. Ah, não é tudo. Não. Coloca aqui, porque é gostoso esse asfago. Assim ele é bem crocante, né? É bem legal. A gente vai colocar todo esse creme dentro. Esse é um truque que eu, assim, pensei em casa e faço. Aí tem uma pazinha que vai te ajudar. Espera aí. Mas eu provavelmente gosto de fazer o que dá o sabor. Bom, gente, agora a gente vai montar para os adultos, hein? Eu vou fazer um, mais ou menos, o que eu gosto e vocês fazem da maneira que vocês quiserem, tá? A gente vai começar com um pouquinho do risoto. Nosso risoto de asfago de leite. Vou colocar bem no meio. Aí eu vou colocar um pouquinho de queijo alado. Vou terminar um pouquinho desse dedinho. Aqui, ó. Cautula bem. Que bacana. Vou colocar aqui na frente para vocês verem. Aqui, ó. eu vou colocar aqui para vocês. Aí vocês tentam fazer o que vocês quiserem. Se quiserem fazer a brincadeira, mas lembra que papai e mamãe de vocês vão comer. Mas... Você que sabe é o seu prato? Não. Sua mãe gosta de queijo? Gosta, claro. Então, ó que bacana que o que ela está ficando. Ela colocou certinho. Eu fiz tudo, tudo bagunçado. Ó que que é isso. Que maravilha! Obrigada, Aline. Obrigada. Bom, gente, vamos experimentar? Vamos experimentar. Ah, que maravilha! A hora mais esperada da noite. A melhor hora, hein? Vamos ver. Aí vinheta. Espetacular. Que maravilha, hein? Que deu, né? Ficou certinho. Essa é a melhor hora. A gente qualquer... Uma delícia. Glorizo. Vale a bem. Você é muito bom no que você faz. Parabéns. Obrigado, que bom. Nossa. Minha vida. Bom, gente, muito obrigada pela sua audiência. Se inscreve no canal. Esse vídeo vai estar no canal da Dodes, que está aqui na descrição também. Faça em casa. Manda no meu Instagram, lorencio.ravioli. Muito obrigado, família. Obrigado pela recepção. Um beijo muito grande, gente. Um beijo. Parabéns, lorencio. Lorencio. Valeu. Valeu. Onde eu tive sonho sonhava que você beijava em amor que era tão bom Valeu, Pedro. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.